Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o Enem dos concursos, seguindo edital, anexo 4, conteúdos programáticos. Dentro de conhecimentos gerais, chegamos ao tema Finanças Públicas. E o item do vídeo de hoje, Fundamentos das Finanças Públicas, Tributação e Orçamento. Pessoal, os fundamentos das Finanças Públicas, Tributação e Orçamento são pilares essenciais para a gestão eficiente dos recursos de um Estado, desempenhando um papel crucial na administração econômica e social de uma nação. As Finanças Públicas abrangem todas as atividades relacionadas à obtenção e ao uso dos recursos pelo governo, incluindo a coleta de receitas, a realização de despesas e a gestão da dívida pública. A compreensão desses fundamentos é vital para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de maneira eficaz, eficiente e equitativa, contribuindo para o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. Pois bem, agora vamos falar da tributação, que é uma das principais fontes de receita para os governos. Ela envolve a coleta de impostos, taxas e contribuições dos cidadãos e empresas. O sistema tributário de um país deve ser projetado de forma a garantir a justiça fiscal, eficiência econômica e conformidade com as normas e objetivos políticos. Os impostos podem ser diretos, como o imposto de renda, que incide sobre a renda das pessoas e das empresas, ou indiretos, como o imposto sobre vendas, que incide sobre o consumo de bens e serviços. Uma tributação eficaz deve ser equitativa, ou seja, justa em relação à capacidade de pagamento dos contribuintes. O princípio da progressividade, por exemplo, sugere que indivíduos com maior capacidade de pagamento devem contribuir com uma parcela maior de seus rendimentos. Além disso, a simplicidade e a transparência do sistema tributário são fundamentais para garantir a compreensão e a conformidade dos contribuintes. Vamos agora para o orçamento público, que é a ferramenta através da qual o governo planeja suas receitas e despesas. Ela reflete as prioridades políticas e as econômicas de um país, sendo fundamental para a alocação eficiente de recursos, controle das finanças públicas e promoção da responsabilidade fiscal. O orçamento deve ser elaborado, levando-se em conta as necessidades da sociedade e os recursos disponíveis, buscando um equilíbrio entre os diversos setores, como saúde, educação, infraestrutura e defesa. A elaboração do orçamento envolve várias etapas, desde a proposta inicial até a aprovação pelo legislativo e a execução pelo executivo. A transparência e a participação pública são aspectos críticos desse processo, pois permitem que os cidadãos acompanhem e influenciem como os recursos públicos são utilizados. Além disso, o monitoramento e a avaliação contínua do orçamento são necessários para garantir que os objetivos estabelecidos sejam atingidos e para fazer ajustes conforme necessário. Em relação à gestão da dívida pública, é outro componente fundamental das finanças públicas. Os governos, frequentemente, recorrem ao endividamento para financiar despesas que não podem ser cobertas pelas receitas correntes. Uma gestão prudente da dívida é crucial para manter a sustentabilidade fiscal ao longo prazo e a confiança dos investidores. Isso envolve a avaliação cuidadosa dos riscos, a escolha de instrumentos de dívida apropriados e a garantia de que os níveis de endividamento sejam mantidos dentro de limites sustentáveis. E, por fim, temos a política fiscal, que inclui decisões sobre tributação e gastos públicos. É uma ferramenta poderosa para influenciar a economia. Ela pode ser usada para estimular o crescimento econômico, reduzir desigualdades, promover a estabilidade econômica e alcançar objetivos sociais. A eficácia da política fiscal depende de um equilíbrio cuidadoso entre diferentes objetivos, tais como incentivar o investimento e consumo, mantendo ao mesmo tempo a sustentabilidade das finanças públicas. E, para finalizar este vídeo, eu gostaria de trazer os desafios e perspectivas. As finanças públicas enfrentam vários desafios, como a necessidade de responder a crises econômicas, gerenciar a dívida pública, combater a evasão fiscal e adaptar-se a mudanças demográficas e econômicas. A globalização e a digitalização também trazem novos desafios para a tributação e a gestão de recursos. Portanto, políticas flexíveis e adaptáveis, juntamente com uma gestão eficiente e transparente, são essenciais para enfrentar esses desafios. Os fundamentos das finanças públicas, tributação e orçamento, são cruciais para o funcionamento eficaz e responsável de um governo. Eles desempenham um papel vital na distribuição de recursos, no estímulo à economia e na promoção do bem-estar social. Uma gestão financeira pública eficiente requer um equilíbrio entre a geração de receitas, por meio de um sistema tributário justo e eficiente, e a alocação de despesas, por meio de um orçamento bem planejado e executado. E, além disso, a sustentabilidade da dívida pública e uma política fiscal equilibrada, são essenciais para manter a saúde econômica de longo prazo de um país. A transparência, a prestação de contas e a participação pública, são fundamentais para assegurar que as finanças públicas atendam efetivamente as necessidades e expectativas da sociedade, promovendo a confiança e a estabilidade econômica. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Um abraço e até o próximo. Um abraço e até o próximo.